Besteiras... Cheguei dos 1, Karin Não esquece a camisinha, senão já sabe que vai vir mais estupetudo Porra mano, queria a... A menos estupetudo... É que é pro pochete Ai que susto Ganesha Seu... Biroca mole Não moro, o Ganesha é minha história, olha isso aqui Falei nada Falando ai, falei nada Falei nada Falei nada Falei nada Falei nada Falei nada eu acho que lag que ativo que você tinha, eu não uso E aí Halcad, tudo bem cara? Como é que você tá? Beleza, minha duolane já tá onde? Lá no... nos infernos É o Marcelo? É A duolane já foi pra onde? Lá pra casa do caralho Faltou a minha servidade do... do Nenexa Eu sou um bosta Me segue! Ataca! O que você já viu? Lá pra casa do senhor! Pega o cara! Tá level 3, eu não vou ler nenexn Pida da puta que tá lendo né? Claro que ia fazer nada Claro que ia fazer nada O que foi? Ah, se eu tivesse level 2 Ah, se eu tivesse level 2 Não ia acontecer nada Porque eu tapo o dash 4 Ataca na direita lane! É tão maravilhoso! Eu vou atacar! Relaxa, relaxa que tá seguro Cancela isso! Me vejo de volta! Oh! Ah! Miracom! To the rescue! Chive my arrow! Oh! Oh! No no no! No no no! No no no! No no… No no no! Oh, é tão legal! Eu me espi... Ah, ele vai deixar. Ganesha puto. Boa, Ganesha, gostei. Gostei da... 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 da atitude, pô. Isso aí. Perseverança. Confiança. Não, Ganeshinha, já fui no trolo não. Isso aí. É isso aí. Ah! Fala, ade, maluco. Tadá! Tadá! Hum? O que é isso? se tivesse acertado teria dado bom né se tivesse acertado teria dado bom né mas não eu podia ter fugido eu podia ter matado eu fiz o que eu morri eu sou muito bom o seu direitinho está subterrata um inimigo foi atacado não é isso Tava numa potinha de... Quase hein? Ah, que merda, pô. Ai, meu Deus, o Ganesh sprintou no modo errada, velho. Eu não precisava de um sprint ali, cara. Tipo, não tinha nenhuma chance da gente dar engage. O cara já tinha dado dash. O sprint agora podia ter me salvado, entendeu? É... Atenção na direita. Atenção! Completado. Boa trabalho. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Eu já morri 3 vezes e isso não era bom. Eu ja morri 3 vezes e isso não era bom. Eu já morri 3 vezes e isso não é bom. Fica A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém! Be right back! Be careful right! Retreat! Uhhh... Ok... Street! Oh, é tão right! More here! Retreat! Miracles! Ok... Retreat! Enemies in right lane! Valeu! Your left tower is under attack! Shine my own! Your left tower has been destroyed! Please! Your left tower has been destroyed! Your left tower has been destroyed! Your left tower has been destroyed! My soul is prepared! Oh, no way! You're the last one... I'll have a back run! I'll have any back run before this one! Oh my gosh! I'll have a back run! You're the last one! You can kill your ADC and your mid! Ai ai, tudo movimentado, é um pé no saco. E aí 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 O problema dessa partida aqui é que eu já matei bastante, só que eu morri a mesma quantidade, então pra mim não tá bom. Não podia ter morrido tanto. E aí E aí Seis é muita coisa velho Eu falo que a duda, tá muito movimentada. Pode crescer mais plate game velho Vamos lá. Vamos lá. O inimigo perdendo, direto! Ataca, ataca! Ataca, direto! Ataca, direto! Ataca, direto! Ataca, direto! Ataca, direto! Freedom! Um inimigo foi salvado! A bola não vira a TF. Ataca, direto! Ataca, direto! Giant! That was wild! You bear! I hate you! Out of mana! Attack! Incoming! Freedom! Be right back! Be right back! Your team has destroyed us! Retreat! Falling back! Enemy ultimate incoming! Well, boo-hoo! Stroke right now! Turn away! Away! Retreat! 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 A glimpse of my... It's so... Wonderful! Ultimate is down! Come on! Tô! 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 Ele não morre ainda, se ele jogar direitinho. Ele não jogou direitinho. Ele não jogou direitinho. Ele não jogou direitinho. Ele não jogou direitinho. Ah, sei lá. Defenda o Fio Giante. É... Vou feitar o Zuri, que vai acabar com a partida no leite. Vamos ver, mano. Tentando. Boa noite, Vaito. Tudo bem, cara? Bora. Tudo bem, Vaito. Tudo bem, mano. Ok. 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 Tudo bem, Vaito. Tô nomeado lá, velho. Ai, meu Deus. É tão óbvio quando os cara tão fazendo a Gold, mas meu time não se toca. Eu tenho que chegar na lane para perceber que os cara tão na Gold. O time não se toca que eles tão na Gold. Gabi tá aqui zoneando mó nada a ver. É... Ok, ok. Os cara tão sumido. A DC tá Missing. Os cara não se toca que eles tão na Gold. Como se toma Sunk? Sei lá, mano. Tá muito bom, não. Olha dentro. jon. Ok, gente que ele erra tendo. Ok. Ok, desulato. Ok, desulato. Ok, uma nova nova nova. Ela direita está fora com often. No time não tira. Ok. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é um grande ataque, mas eles são tão bem... Caralho... Eu caralho! Eu caralho, você está tirando... Eu não sei! Depois! Eu tenho um down-fire! Por favor! Por favor! Segue-me! Nós devemos ser mais careful! Eu me salvou velho! Eu me salvou! Nossa, que sorte do Mercury não ter acreditado em mim velho! Na moral! Dei muita sorte aqui velho! O Mercury não ter acreditado em mim! Tirei dentro de Jesus! Isso! Dói! Depois que passa anestesia, quando você tira, você fica dolorinho! Eu dei muita sorte aqui velho! Eu dei muita sorte aqui velho! Ataca! Blackley! Ataca! Blackley! Ataca! 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 Retrofuso! Your team has destroyed a left enemy Phoenix! Be right back! Your defenses are weakening! Need healing! Retreat! Retreat! Freedom! Yes! Attack right lane! Oop! Gang! I shall strike down the top! I shall strike down the top! Fyfeol! Mmmmmmmmmmmmmmm! Mmmmmmmmmmmm! Ra 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 Real Pain! All you have to do is believe! Who's the man? Who's the man? Who's the man? It's so wonderful! How I have to be the game! Eu não posso atrasar você! Eu não posso atrasar você Eu não posso atrasar você Nada E aí eu morri nove vezes de nove quilos que eu peguei cara tá ridículo isso E aí eu peguei bastante que eu mas tô com cadê feio é o meu é o meu é é o e é o aracne solo alguém já foi fizeram eu competir olhar só lógico que não agora pode ser que façam com um name blade o que eu fui seguir se quem que tava ali nesse zá que que eu fiz aqui que eu que me fudi ele tá nem tá de bola e eu fui fudido o caralho fica foi seguir esse zá e aí e aí e aí Nossa, eu to jogando com a minha bunda, velho, de verdade, eu to jogando com o meu bumbum. Eu me posicionei muito mal, velho, ali. Deixa eu ver o vídeo do Barclay. Você é incrível! Você é o meio de baixo? Puta! Você está no fogo? Não vai cair o meio de porra. Ataca o fogo do fogo! Ataca! 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 Ataca o navio! O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mano, pode atacar o Gap, cara. Não tem problema. Se ele tiver que ficar de forte de posição, você pode matar ele. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.